Música 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 Seu nome é bem bonito, o apelido é o campeão Ela, 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 ela é o campeão Seu nome é bem bonito, o apelido é o campeão A Cota Maria Bonita Já vem ralhando E a polícia já tá de pé Seu dia já vem ralhando E a polícia já tá de pé E a polícia já tá de pé